Querido C. Luiz, seja muito bem-vindo a esse projeto, Conexão com o Sol. Hoje é o nosso quarto dia e estaremos fazendo conexão com a estrela de Arcturus. A estrela de Arcturus é da constelação do boieiro e é 25 vezes maior que o Sol. Ela já foi considerada uma gigante avermelhada e hoje ela é uma gigante alaranjada. É uma das estrelas mais brilhantes no nosso céu. Ela é vista no norte com facilidade. Então vamos dizer para esta linda estrela de Arcturus. Eu te reconheço e agradeço por nos abrir seus portais interdimensionais. Eu te reconheço e agradeço por nos abrir seus portais, por colocar a nossa disposição mais expansão e felicidade, mais facilidade para o nosso despertar. Agradeço por acompanhar-me com a sua luz laranja que me expande para além da terceira dimensão, me abrindo para as frequências da quinta dimensão. Reconheço a sua presença constante e seus influxos magnéticos que atuam, liberando as emoções densas, promovendo o retorno das nossas células ao seu estado original. Abro o meu coração e, de braços abertos, me conecto à sua luz, que chega até a mim, carregada de códigos luminosos. Transformo as minhas moléculas e átomos, expandindo a minha consciência. Abro o meu coração para receber ainda mais dessa luz que modifica todo o sistema eletromagnético, tornando-me mais receptiva a todas as frequências que chegam e a toda a transformação necessária para a minha ascensão. Reconheço que todo esse processo é de pura expansão do amor que começa a abrir os corações, ativando a força motriz deste lindo portal, nos permitindo ir para as novas paragens das novas dimensões. Expandir para essa consciência maior me leva para os meus espaços internos de auto-reconhecimento do meu próprio ser. E eu sou grato. Sou grato por estar aqui e poder me conectar à sua luz e sua presença. Meu coração se enche de amor e gratidão. Neste momento, me conecto ao meu ser essencial e recebo tudo que está sendo disponibilizado para mim através da sua luz. Os seus raios de pura luz emitem frequências que chegam até a mim e harmonizam as minhas células. Sinto a luz entrando e atingindo os menores espaços percorrendo o meu corpo e me iluminando. Eu me volto para ti e recebo dessa luz e te devolvo em frequências de gratidão por estar aí para mim e para todos. Eu expando a gratidão e permaneço com ela. Gratidão, gratidão, gratidão.